Pessoal, o campinho de hoje foi 12 notinhas de São Caetano Atendi o cliente fazendo porta a porta Na cidade de São Caetano, 12 paradas E é isso aí Campo concluído com sucesso E precisou de transporte O lugar é aqui Pichael Transportes Valeu Olá pessoal do Youtube, vamos para mais um vídeo Hoje é dia 3 de abril Abril já em 2024 É isso aí Hoje graças a Deus Estamos na correria Agora são meio dia Eu já finalizei Hoje de manhã eu fiz um trampo, um dedicado São Bernardo com São Caetano Finalizei Voltei em São Bernardo Peguei 12 notas Em São Caetano Também finalizado por aqui Agora São meio dia Eu estou indo ali em Santo André No Irene Jardim Irene Vou fazer um carregamento agora Para Zona Sul Interlagos E vou também No mesmo lugar Fazer um carregamento Para amanhã já Vou carregar o de hoje Vai para entregar amanhã já E Para Guarulhos Vai ser o de amanhã Não posso entregar hoje Devido do tempo Porque Na verdade Esse cliente Ele estava agendado Para amanhã Amanhã Eu tirei o dia para ele Só que Como eu finalizei meus trampos Pensei que ia demorar mais Para fazer o dedicado E fazer essas 12 Notas em São Caetano Eu pensei que ele ia levar o dia todo Para fazer isso daí Só que Como eu adiantei Consegui Calma aí que eu vou passar no comando Aqui Calma aí Voltando aqui Olha a polícia Pegou uns vagabundo Aqui Então Voltando aqui Aí como eu acabei Eu voltei essa parte da tarde Dessa quarta-feira Sossegado Aí eu liguei para ele Falei Mano Posso adiantar um O trampo hoje não Porque amanhã Quinta-feira Amanhã meu avô diz Na parte da manhã Eu iria para Guarulhos E na parte da tarde Eu iria para Zona Sul Aí eu falo Não, está tudo pronto Se quiser vir carregar Então pode vir Aí eu estou indo lá carregar Já vou adiantar o da Zona Sul Porque daí De boa Por causa do Rodinhos de amanhã Aí eu vou fazer hoje O da Zona Sul E o da manhã Guarulhos É isento do Rodinhos mesmo Aí eu vou meter marcha Amanhã fazer Guarulhos E aí eu vou ficar ainda Com a parte da manhã A parte da tarde De amanhã de quinta-feira É o único horário da semana Que eu estou indo disponível Sexta-feira Já tem um agendamento Para sexta-feira também Já tem um trampo para sexta Para sábado Eu vou ir atender Um inscrito do canal Ele entrou em contato comigo Eu vou fazer um Um fretezinho para ele No sábado Isso aí é lá em São Bernardo Graças a Deus Não trabalhei na segunda-feira Mas A semana Veio com o pensou Não trabalhei na segunda Mas veio bastante trampo Acabei Fechando a semana aí Com chave de ouro Só tem que Agradecer a Deus Por tudo isso E é isso aí É só trabalhar certinho Que os clientes te procuram Então eu estou chegando aqui Para carregar Daí daqui a pouco Mostro mais imagens para vocês Valeu É isso aí Carrinho carregado Pesado pra caramba Viu Vai Não dá 10 quilos Isso aqui tudo É isso aí pessoal Cara Eu vim Olha pra você ver Como Deus é bom Eu vim aqui Para fazer Uma coisa E acabei fazendo outra Eu vim aqui Para adiantar o trampo Que nem eu falei No começo do vídeo Para mim fazer Para mim fazer A parte da manhã Guarulhos amanhã E hoje A parte da tarde Amanhã A parte da tarde Eu ia fazer a zona sul Como eu estava com essa parte da tarde Dessa quarta-feira Vago Fui Eu vou fazer o da zona sul agora Beleza Então aí A parte da manhã Eu só ia ter O Guarulhos E ia ficar a parte da tarde De amanhã Com o tempo disponível Só que meu Já Acabei de fechar Outra carga Aqui com ele Então ou seja Foi até bom Eu fazer essa daqui Hoje Porque sobrou o tempo De amanhã Daí amanhã Eu vou fazer Guarulhos Vou voltar Se ele conseguir Adiantar Beleza Eu consigo fazer penha Aí eu saio com penha E Guarulhos Mas se ele não conseguir Fica pronto E vai ficar pronta a penha Só na parte da tarde Mas não tem problema Para mim é melhor Porque eu ganho dois fretes E eu vou então Daí amanhã Eu vou para Guarulhos Volto Carrego Volto para penha Aí Já matei amanhã Também Entendeu Você viu minha carga Não saí carregado Que de amanhã Porque teve esse trâmite Agora Que ele está fazendo Aí é na hora Que eu vim carregar Hoje à tarde Ou amanhã De manhã Que eu vim carregar Eu já carrego As duas Vou carregar uma Carregar a outra Porque eu vou carregar o peso Embora não seja pesado Muito pesado Vocês viram aí O bombolê Não pesa nada Só tem tamanho Mas é besteira Eu saí com uma carga Para ficar rodando São Paulo para lá e para cá E voltando aqui Pessoal Eu vou Eu ia fazer um vídeo Falando sobre isso Mas já vou aproveitar o gancho Porque o vídeo Já vai ficar bem curto mesmo Não vai ficar comprido Vai ficar um vídeo grande Então hoje eu vou Aproveitar esse vídeo Aqui e vou falar Pessoal Eu vou dar uma dica Para vocês É o que eu faço Para mim Não é todo dia Não é todo dia Que você dá sorte Mas Acontece Como já aconteceu Várias vezes comigo É importante Pessoal A gente que trabalha Com esse ramo Tudo que vocês fizerem Coloca No status E nenhum exemplo Eu vou para a zona sua Agora tarde Eu vou colocar Ó Fiorino vazia Voltando da zona sul O ABC Para Santo André Numa dessa Um cliente seu vê E ele está com carga Com pressa Ele pega E te manda E te manda Ou algum amigo seu Também do transporte Como eu já passei Várias cargas Para amigos meus E amigos meus Passaram carga para mim Através do meu status Tá É que nem agora Eu coloquei Que eu estava indo Para a zona sul E já consegui Eu vou fazer essa Para a zona sul Um amigo meu Falou Eu tenho um trampo Para retirar amanhã Se eu ligar para o cara Estiver liberado Você não quer tirar para mim não? Retiro É lá do lado onde eu vou Estou indo para Interlagos Eu vou retirar para ele Ali na Na João Dias Ali na João Dias Aí ele está vendo lá Se liberar Se liberar Eu vou fazer esse trampo E já passo lá E retiro dele Ou seja Através do meu status Acabou dando certo Eu vou fazer Mais esse trampinho Hoje à tarde Eu vou fazer Seria um complemento Eu vou fazer E também pessoal O que eu queria falar para vocês É que por através De eu ficar colocando No status E tudo o trampo Que eu faço Eu coloco Eu já ouvi O pessoal falar para mim Eu já ouvi os outros Falando de mim Outra pessoa E a pessoa vem falar para mim Não é fofoca Não é intriga Não é nada Pessoal Eu não faço isso Para mim é parecer Eu não sou Maior Melhor Diferente De ninguém De ninguém O sol Ele brilha para todos Ele brilha para você Ele brilha para mim Ele brilha para todos Cara Eu coloco E o cara Falou para mim Caramba Você ficar colocando Tudo que você Que você Faz Você tem que ficar Colocando no status Eu falei assim Amigão Você está te incomodando Me bloqueia Exclui meu número Você está te incomodando Eu coloco mesmo Porque eu tenho muito Minha agenda É só transportadora É só gente de transporte E se eu trabalho com transporte Você acha que o meu status Vai ser do que? De futebol? Pô Se isso aqui é meu ganha-pão Se eu dependo Como se diz A comunicação é tudo Então pessoal Se vocês verem Por esse lado Que eu fico colocando Jamais Não é para me aparecer Eu mostro Pô Já teve cliente meu De eu fazer um orçamento E ele achar caro Ele Chamar um mais barato Não que o cara É diferente de mim O cara não é diferente de mim Só que é o seguinte Ele achou caro Outro dia ele me chamou Ele perguntou Ele falou assim Como você está amanhã? Eu falei Não estou de boa Pô Então vem carregar aqui para mim E nós trocando ideia Ele falou para mim Ele comentou comigo Ele falou assim Mano Eu fiz um orçamento com você Achei caro Achei um cara mais barato Para fazer Eu falei Mano Dá hora Chama o cara Chama o cara Eu falei Não mano Mas nem sempre O mais O mais barato É o que presta E nem sempre O mais caro Também é o que presta Então mano Ele falou assim Mas eu vi Você não pagou caro Você pagou justo Porque eu era do transporte Também Ele falou Eu sei como funciona As coisas E é o seguinte Eu vejo no seu status Você não fica parado Toda hora Você está trampando Então você não é mais caro Exatamente Eu sou justo O preço é esse É esse Eu não abaixo Porque Não é justo Um cliente meu Que paga um frete cheio E o outro Vim querer fazer um frete Eu abaixar para ele Por que eu tenho que abaixar Para um e eu não abaixo Para o outro O preço é esse É justo Quer, quer, não quer Fica parado Estava na garagem Não dá gasto Se me chamou Eu vou fazer o serviço Da melhor forma possível Vou dar o meu melhor Para me fazer Vou dar o meu melhor Para me fazer E vou fazer o serviço Bem feito Beleza Então pessoal Se você leva para esse lado Ah é porque Faço para me aparecer Mano Jamais não quer me aparecer Para ninguém não Eu faço porque Eu já ouvi também Que muitas pessoas Até, mano Escrita no canal mesmo Me chamam Fala, mano Você é inspiração Para mim Mano, que legal É gratificante isso aí Tem cara que fala Ah, vou Às vezes dá um bate no ar Vou desistir Não, não desiste não Você é inspiração Para mim, mano Me inspira em você É até bom, tá Nossa, quando eu vi isso aí Eu falei, caramba Que legal, mano Eu influencio Alguma pessoa Uma pessoa se influencia É legal isso aí Entendeu? Então pessoal Vocês que Pensam nesse lado aí Jamais Eu não quero ser Melhor que ninguém não Beleza? E eu queria De pronunciar o vídeo Muito comprado aí E é o seguinte, mano Começa a colocar No seu status Eu vejo O status toda hora Que nem agora mesmo O cara me chamou Conhece alguém Que está na praia Agora Eu falei, calma aí Olhei meu status E não achei ninguém Porque se não Quem estivesse na praia Eu já ia passar um trampo pra lá Pra subir Então pessoal Coloca Mas tá Onde tá Coloca no status Que vai dar bom pra vocês também Você vai ver que vocês vão ter um resultado Beleza? E é isso aí pessoal Um forte abraço Um resto de semana Abençoada A todos Que Deus abençoe De todos vocês E bora Meter marcha Beleza? Valeu Até o próximo vídeo Valeu